A CIDADE NOVA Aquele cueca aí comprovando o boi no rei. Foi ponto fino aí. Foi ponto fino. Representando o grandão. Dois boi por rio, dois boi pegado aqui do Marcelo Buracu. Ali o rei duro, pode soltar. Aquele cueca aqui com o boi ponto fino, o maior boi pegado, dois carreiros, dois boi por rio, três boi pegado. Aquele cueca aqui com o boi ponto fino, o meu nome foi chamado. Aí tá fixe aí, filmando aí. Valeu, filho. Vai de conta, vai adiantar aqui, vai adiantar. Boi, meu rei. Fusquinha, fusquinha, fusquinha. A refil do ar caiu, finge.